Neste vídeo, falaremos sobre como trocar o filtro para particulados e o pré-filtro do sistema de proteção respiratória 3M Adflo. Abra o suporte frontal do 3M Adflo apertando o botão prateado que está na lateral e retire-o. Dentro do suporte frontal, retiramos o filtro para particulados, o pré-filtro e o protetor de fagulha. Para a montagem, inicie pelo protetor de fagulha encaixando-o em todo o contorno do suporte frontal. Não use protetor de fagulhas amassado ou danificado. O próximo passo é encaixar o pré-filtro, responsável por reter partículas maiores. Por último, vamos encaixar o filtro para a retenção de contaminantes particulados, por exemplo, fumos metálicos. O filtro só pode ser encaixado de um único lado. Existem duas extremidades, uma de cada lado do filtro, que devem ser encaixadas nos locais indicados. Por fim, encaixe o suporte no conjunto, iniciando pelo lado contrário ao do botão prateado e depois pressione até ouvir um clique ou o suporte estar bem preso. Tchau!